Eu era vapor e ninguém me queria Vem, vem viciador, maconha, pó, crack, lança, loló, vem viciador Só andava de rádio na cinta, eu sou gerente agora Meu pote é o melhor, tem na cintura tem pistola, foda A novinha da coab que é sarrar na tropa Quando brisqueia de bico, pica a xoxota A novinha do ideal, que quer sarrar na tropa Quando brisqueia de bico, pica a xoxota Eu era vapor e ninguém me queria Só andava de rádio na cinta, eu sou gerente agora Meu pote é o melhor, tem na cintura tem pistola, foda A novinha da coab que é sarrar na tropa Quando brisqueia de bico, pica a xoxota Mas ela quer os envolvendo, ela quer dar pra bandido Ela quer o 5-7, ela quer o 5-5 A jogado na minha cara, então vou ter que levar Clareja um assalto pico, clareja um assalto foda Mais valioso que orou, mais valioso que nota a nossa tropa É o 5-7 de xoxota nossa tropa Eu era vapor e ninguém me queria Só andava de rádio na cinta, eu sou gerente agora Meu pote é o melhor, tem na cintura tem pistola, foda A novinha da coab que é sarrar na tropa Quando brisqueia de bico, pica a xoxota Quando brisqueia de bico, pica a xoxota Eu era vapor e ninguém me queria Só andava de rádio na cinta, eu sou gerente agora Meu pote é o melhor, tem na cintura tem pistola, foda A novinha da favela, quer sarrar na tropa Quando brisqueia de bico, pica a xoxota Mas ela quer os envolvidos, ela quer dar pra bandido Ela quer o 5-7, ela quer o 5-5 Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar Clareja um assalto foda, clareja um assalto foda Mais valioso que orou, mais valioso que nota a nossa tropa Esse é o número de JWL Shake, na moral Neste jogo, filha da tropa É o 5-7 de xoxota a nossa tropa É o 5-7 de xoxota a nossa tropa É o 5-7 de xoxota